Este é o quadro Gente Louca pelo Mundo, que sempre apresenta aventuras muito loucas e pessoas que encaram qualquer situação. Hoje nós vamos falar sobre o wakeboarder holandês Duncan Zur, conhecido por suas intervenções inusitadas mundo afora. A curtição de Zur é praticar o wakeboard em lugares onde o esporte nunca seria praticado. Pois é, Duncan passou pelo Brasil e deixou sua marca na sede do poder legislativo. Era só mais um dia em Brasília. Às seis e meia da manhã, quando os primeiros raios de sol ainda buscavam espaço entre as obras arquitetônicas da cidade, este cara meio louco, Duncan Zur, realizou manobras de wakeboard sobre o espelho d'água localizado a poucos metros à frente do palácio, projetado por Oscar Niemeyer, para abrigar a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Sem qualquer aviso, muito antes do início do expediente dos parlamentares, o atleta profissional driblou a segurança, deslizou por cerca de 100 metros sobre a superfície do lago e deixou o local de carro logo em seguida. Uma ação surpresa que durou menos de um minuto. Para o feito, Duncan precisou ser impulsionado por uma espécie de guincho motorizado, especialmente desenvolvidos para esportes aquáticos, capaz de atingir até 35 quilômetros por hora. Olha a cara de felicidade de Zur! Eu estava realmente emocionado, sabe? Eu woke up this morning, e toda a noite eu estava pensando sobre o plano, como nós deveríamos fazer isso, como todos iriam reagir. E então, no momento em que eu saí do carro, com a minha board, eu passei no building Congress, kabuz, kabuz, kabuz. Meu coração começou a batar, mas apenas um pouco, sabe? Um pouco de excitamento. Mas então o carro de policia veio, o adrenalina estava rolando todo o meu corpo, então foi realmente louco. Desafios como este, há tempos, fazem parte da linha de Duncan Zur no esporte. A última grande façanha do holandês foi durante uma maré cheia em Veneza, quando rasgou as águas que inundaram a Praça de São Marcos, um dos principais pontos turísticos da cidade italiana. Este foi o Gente Louca pelo Mundo, o quadro mais crazy do credencial. A gente volta a qualquer momento.